Captação de recursos, este é o nosso assunto, estamos numa série de vídeos aqui no nosso canal do YouTube tratando sobre este assunto, eu sou o professor Paulo Nogueira da Escola do Terceiro Setor e já quero te convidar, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa também o sininho de notificação para que o YouTube possa entregar aí este conteúdo para o máximo possível de pessoas este é o segundo vídeo desta série que vai ser aí interminável, nós não sabemos quantos vídeos dará mas eu tenho a certeza que se você permanecer comigo aqui, estou gravando este vídeo num sábado poderia estar em casa descansando, mas estou aqui produzindo este conteúdo para você e estes vídeos, eles são baseados num livro que eu escrevi, que é um livro digital o Guia Completo de Captação de Recursos, eu tenho ele impresso aqui, tá bom, mas ele é digital só para você entender aqui, é um livro bastante, né, extenso nós tratamos nesse livro, passo a passo, do que você precisa para realizar captação de recursos para a organização da sociedade civil que você faz parte, né, a associação, a popular denominada ONG, ok e nós falamos nos vídeos anteriores sobre um assunto muito importante, o assunto de quem seria os primeiros doadores da associação na qual eu faço parte, né, é uma pergunta que você faria para si mesmo quais são os primeiros doadores da minha associação e eu quero aqui, já estou com este guia completo aqui no meu tablet, aqui com o meu material de apoio, ok e hoje, neste vídeo agora, nós vamos tratar sobre o conceito vamos miuçar um pouquinho o conceito de captação de recursos porque não é apenas bater na porta de alguém e pedir o dinheiro, não é isso captação de recursos não é só isso mas antes de você pedir você precisa ter o conhecimento né, necessário do conceito do que tudo isso significa, tá ok então vamos lá olha aqui, a captação de recursos isso está no guia completo de captação de recursos né, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir querendo investir no teu conhecimento você que faz parte da diretoria administrativa conselho fiscal você não precisa ser só um captador não é só o captador que tem a responsabilidade de trazer recursos para instituições todos que trabalham na instituição ele tem um pezinho na captação de recursos então você que é um presidente, um vice um secretário, um tesoureiro não importa não importa qual é a nomenclatura e qual posição você está aí dentro da instituição você tem interesse neste assunto e pode aí adquirir o guia completo de captação de recursos que a definição que eu trago nesse guia é a captação de recursos é o processo pelo qual as associações buscam angariar recursos financeiros materiais né e humanos para viabilizar suas atividades e alcançar seus objetivos esses recursos são essenciais para a sustentabilidade e o crescimento das associações permitindo que elas desenvolva programas projetos e ações em benefício a comunidade que eles atendem que a associação atende olha que extraordinário e como você vai ganhar em conhecimento neste vídeo agora nós estamos falando sobre o conceito nós estamos conceituando a captação de recursos primeiro ela é um processo ela não é uma ação única é um processo é um processo contínuo não é uma ação que eu realizo e não faço mais não é um processo contínuo isso é a captação de recursos você já poderia destacar aí é um processo não é apenas uma ação é um processo pelo qual ou seja, é um processo contínuo que através dele que através dele as associações buscam recursos para a instituição só que eu quero frisar para você algo muito importante aqui a associação ela busca recursos só que esse recurso não é apenas financeiro ou melhor dizendo não é exclusivamente financeiro não professor não nós temos pelo menos três tipos de recursos anota aí o recurso o principal mais famoso financeiro nós temos os recursos materiais e temos também os recursos humanos o financeiro nós vamos falar dele na maior parte dos vídeos aqui mas eu quero fazer um adendo aqui destacar um pouco os recursos materiais porque a associação por mais que ela dependa muito do recurso financeiro da espécie do dinheiro ela também precisa de materiais então por exemplo podemos fazer uma ação de captação de recursos para que a associação consiga obter computadores vamos supor que a associação atenda jovens em comunidade carentes quer dar um curso de informática um curso na qual será necessário computadores então é uma fonte é uma captação de recursos também você solicitar computadores ao invés de solicitar o dinheiro para comprar o computador você pode criar um projeto para captar diretamente já o material necessário que é o computador em si entendeu então por isso que esse também está dentro da parte de recursos materiais por exemplo papelaria a associação precisa de folha de sulfite precisa de caneta precisa de uma série de questões para ir ao escritório então nós fizemos uma ação para captar junto a uma empresa que vende esse material fizemos a captação desses recursos então é recursos materiais está ok tudo certo até aí e tem o recursos humanos e o recursos humanos você entende muito bem você vai de fato de prontidão pegar o que eu estou dizendo que é justamente as pessoas os voluntários isso também é um recurso da associação os voluntários pessoas que trabalham sem ter nenhuma remuneração então essa também é uma forma de captação por exemplo a associação dentro da comunidade que ela atende quer fazer um dia de ação social e aí ela vai captar recurso humano médico para fazer vamos colocar aqui algumas especialidades um oftalmo para fazer exame de vista uma ginecologista uma psicóloga um clínico geral então é uma captação de recurso humano na qual aquele profissional vai doar para a instituição algumas horas ou um final de semana que ele tem para poder atender a necessidade da instituição então você observa que quando nós falamos de captação de recurso que é esse processo que as OSS organização da sociedade civil realiza ela tem três esferas financeiro material e humano e dando continuidade aqui no que está no nosso guia completo de captação de recursos observa bem tudo isso para viabilizar a atividade e alcançar os objetivos da associação então precisamos dessas três esferas de recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da associação então o objetivo da associação que está lá bem claro lá no teu estatuto social de forma analítica aqueles objetivos para ser alcançados você vai precisar dessas três esferas de captação dessas três esferas de recursos entendeu para alcançar os objetivos da associação e esses recursos são essenciais para a sustentabilidade e o crescimento da organização é essencial se você não tiver recurso financeiro se você não tiver recursos materiais se você não tiver recursos humanos você vai ter aí um grave problema de gestão dentro da associação e o crescimento aí obviamente ele vai ser extinguido muitas instituições hoje o terceiro setor muitas associações têm fechado as suas portas por conta dessas necessidades não tem a fonte não tem fontes de captação de recursos tanto no financeiro como material e humano e essas fontes são essenciais e fundamentais para o crescimento da instituição uma vez não tendo você obviamente não vai conseguir alcançar os objetivos da instituição mas olha o que a gente continua dizendo que tudo isso é necessário para permitir o desenvolvimento e a atividade tirar do papel e colocar no operacional os programas e projetos e ações que a associação vai fazer dentro da comunidade na qual ele atende então observa que você não consegue tirar do papel os projetos as ações os programas da associação para atender a comunidade na qual você está se você não tem uma associação desenvolvida e você não tem uma associação desenvolvida com sustentabilidade porque você não alcançou os objetivos não alcançou os objetivos que não tem as três esferas de recursos que a associação precisa financeiro material e também o humano e tudo isso para que ele aconteça é necessário você ter planejamento mas nós vamos tratar isso num próximo vídeo nesse segundo vídeo nós falamos sobre o conceito conceito não só de forma sintética mas até um pouco de forma analítica eu vou até ler algo mais para você aqui porque a captação de recursos desempenha um papel fundamental nas associações uma vez que muitas delas dependem exclusivamente desses recursos para sobreviver e continuar promovendo a sua missão então sem captação de recursos não tem como a associação ter nenhum sucesso até o próximo vídeo vídeo